Cantando muito pra vocês Já sabe de que eu estou falando Já estava morrendo de saudade dele Zezinho Barros, chega mais Bem Zezinho, tudo bem? Como que vocês estão? Seja bem vindo aqui no programa Eu estou bem Rebeca É bem melhor agora né Poder cantar aqui no seu programa Divulgar meus trabalhos Você sempre abre espaço no seu programa Pra que nós possamos divulgar nossos trabalhos Só tenho que agradecer pela oportunidade Então bora aqui cantar pra gente Que eu já estou sabendo que tem lançamento Então bora lá Zezinho Zezinho Barros, aqui com vocês No Explosão Popular Eu sou um crosto mais gostoso que convém Nesse momento estou na boca de alguém Eu sou um crosto mais gostoso que convém Nesse momento estou na boca de alguém Eu sou o gosto, sou saboroso Se o gosto é bom imagina o gosto gostoso Diz que me gosta e que vai me saborear Eu sou um crosto mais gostoso que gostar Eu sou o gosto mais gostoso que convém Nesse momento estou na boca de alguém Eu sou o gosto mais gostoso que convém Nesse momento estou na boca de alguém Nesse momento estou na boca de alguém Eu sou um crosto mais gostoso que convém Nesse momento estou na boca de alguém Eu sou um crosto mais gostoso que convém Nesse momento estou na boca de alguém Nesse momento estou na boca de alguém Nesse momento estou na boca de alguém Bona de mais sucesso, Zezinho Barros Você é meu céu, é minha vida Meu peso, minha medida Meu cofrinho de amor Enquanto eu estou lhe esperando Minha alma está queimando Neste fogo abrasador Às vezes eu recordo com ciúme Seu rostinho, seu perfume Seu jeitinho de beijar Estou quase morrendo de vontade De abraçar o seu corpinho E matar minha saudade Volta meu bem, meu amor Minha vida, estou esperando Volta depressa Que o meu coração está quase parando Quero lhe dar muitos beijos Abraços, sentir seu calor Quero lhe ver e abraçar Me conter morrendo de amor Zezinho Barros É só sucesso Você é meu céu, é minha vida Meu peso, minha medida Meu cofrinho de amor Enquanto eu estou lhe esperando Minha alma está queimando Neste fogo abrasador Às vezes eu recordo com ciúme Seu rostinho, seu perfume Seu jeitinho de beijar Estou quase morrendo de vontade De abraçar o seu corpinho E matar minha saudade Volta meu bem, meu amor Minha vida, estou lhe esperando Volta depressa Que o meu coração está quase parando Quero lhe dar muitos beijos Abraços, sentir seu calor Quero lhe ver e abraçar Me conter morrendo de amor Volta meu bem, meu amor Minha vida, estou lhe esperando Volta depressa Volta depressa Quero lhe ver e abraçar Me conter morrendo de amor Morrendo de amor Quem bebe tem motivos pra beber Quem bebe tem motivos pra beber Eu estou bebendo pra esquecer você Você foi embora Pra fugir pra fugir Pra fugir da solidão Eu vou beber pra afogar essa mágoa Eu vou beber pra afogar essa dor A mulher que eu amava foi embora Por outro homem Por outro homem Ela me trocou Estou largado no mundo sozinho Sofrendo E me deixou E me deixou E me deixou na mão Eu vou beber E me deixou E me deixou E me deixou Na mão Agora estou bebendo E me deixou Na mão Agora estou bebendo Agora estou bebendo Pra fugir da solidão E me deixou 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 Zezinho Barros com vocês Zezinho Você trouxe aqui pra gente Três lançamentos É isso mesmo? Veja bem Rebeca Essa música Ela é uma das mais novas Eu subi nas plataformas digitais E a galera pode me seguir O canal do Youtube é Arroba Zezinho Barros Oficial E você sabe Rapidinho Só te cortando Que quando você vem aqui Zezinho Explode tudo Nosso programa Sua participação Com ele A gente já conseguiu A gente já conquistou Um milhão de acessos No Youtube E tem aquele outro vídeo Que estamos chegando a 2 milhões Essa apresentação aqui Você vai conquistar muito mais Com certeza Então como eu Havia falado dessa música Uma das músicas mais novas Mas tem Aquela primeira que eu cantei Que é a música Gosto Gostoso Gosto Gostoso Essa é mais nova ainda E eu estou preparando Um álbum novo Agora que eu vou subir Nas plataformas digitais Eu acredito que até o final do mês Vai estar em todas as plataformas O álbum Não manda no meu coração Arrasou Você já tem quantos álbuns Zezinho Que você já lançou No tempo da sua carreira Eu estou subindo O número 28 28 Você sabe Rebeca Que eu fui disco de ouro Com o mês de lançado Com 140 mil discos Na época era 100 mil Eu recebi com 140 mil discos vendidos Hoje eu estou atingindo Mais ou menos 28 discos lançados Acho que é uma faixa De uns 10 milhões de discos vendidos Só isso né gente Zezinho Barros Tem uma grande carreira História aí Na sua área musical Só isso que você tem De músicas E discos vendidos né Pois é E eu só tenho a te agradecer Pela oportunidade Que você sempre me deu Em poder divulgar Meus trabalhos Na sua programação Eu agradeço de coração Obrigada por vocês Terem vindo aqui No meu programa E eu quero que esse ano 2024 seja de muito sucesso E você venha mais vezes Aqui a explodir Pra nós Pra nós Obrigada Rebeca Obrigada Zezinho Um beijo É isso aí gente Valeu, obrigado Desce no Barros Aqui com vocês